Caraca, 18 anos. 18 anos, duro. Playboy, quando faz 18 anos, tira logo a carteira de motorista. Pobre, de trabalho, mais colacho. Não dá não, então. Isso dá uma pistola, mano. Bota pra baixo, conta pra baixo. Isso aí é só pra cima do nefasto. Aquele safado. Isso, safadão, então. Tira pra cima do nefasto. Caraca, essa porra, porra! Fica aí! Fica aí, arrombado! Tem como eu dormir aí, não? Porque tu não tentou lá onde eu estou? Não dá, cara. Vai ficar de conversa e arranja outro lugar, Wallace. Tô rolando uma parada super séria com o Cerola. E o Nefasto jurou ele. Que isso, cara? Tá pensando aqui, irmão? Tu vai fechar comigo agora, mano. Vambora, vambora. Vai meter o pé. Bora daqui, cara. Mete o pé o caralho, rapaz. Vai sozinho. Gostou daqui não, Playboy? Eu não sou seu amigo. Então atira, mano. Atira, cara. Tira. Tira. Tira!